Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Neste vídeo de hoje eu vim ensinar você a como ativar o protetor de dados no seu celular A23 da Samsung. Para que que serve esse protetor de dados? Ele serve para te alertar quando você está usando demasiadamente, ou seja, exageradamente, os seus dados e eles podem acabar rápido. Então o protetor de dados ele vai servir como um alerta para você diminuir o uso de dados do seu chip, do seu cartão SIM. Então vamos lá. Primeiramente você vai entrar aqui nas configurações do seu A23. Agora você vai clicar em conexões, vai em uso de dados e aqui você vai ativar o protetor de dados. Você clica primeiro aqui, protetor de dados. Ele vai estar assim, daí você clicando aqui na chave para ficar azul automaticamente ele já vai ser ativado. Aí diz aqui, o protetor de dados ajuda a reduzir seu uso de dados impedindo que os aplicativos usem dados em segundo plano. Então é basicamente isso. Quando você quiser estar desativando, serve você desativar aqui nesta opção, certo? Mas eu recomendo muito que você deixe sempre ativado aí no seu A23. Então esse foi o nosso vídeo. Se você gostou deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Então muito obrigado e até a próxima.